Um grupo de deputados e senadores no Congresso está preocupado com o domínio do capital financeiro sobre as decisões políticas no país. Esse grupo acaba de criar a frente mista em defesa da soberania nacional. E o secretário-geral da frente é o deputado federal Patro Zananias, que conversa comigo hoje. Bem-vindo, deputado. É uma alegria viver aqui com você, com os telespectadores da nossa TV Assembleia, para falarmos de um tema que hoje ocupa um lugar muito especial no meu coração e na minha mente. Que é nós preservarmos a soberania do Brasil e preservarmos o que nós temos de melhor, que é esta grande e querida pátria brasileira, com as suas riquezas, com seus recursos naturais, para gerações presentes e para gerações futuras. Sim. Objetivamente, o que que moveu? Por que preservar? O que que está em risco? A leitura que nós estamos fazendo, Vivian, com base na realidade, em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, conversando também com senadores, o presidente da comissão, inclusive o senador Roberto Requião, eu fiquei como secretário-geral, conversando com parlamentares de diferentes partidos e pessoas, os movimentos sociais, pessoas ligadas às igrejas, universidades, movimentos sociais, há um sentimento claro de que o Brasil está entregue, está posto à venda por preço baixo, quem oferece mais. De um lado, nós estamos assistindo o desmonte dos direitos e das conquistas sociais que nós tivemos no Brasil, a partir da Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988, especialmente nos governos Lula e Dilma, onde nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome, conseguimos superar a era dos retirantes da seca, conseguimos êxito com muitas políticas sociais, como o programa Bolsa Família, programa Luz para Todos, as possibilidades de acesso à universidade, Minha Casa Minha Vida e tantos mais, há um desmonte em relação a esses direitos. E, de outro lado, há um desmonte em relação ao Brasil. Essa emenda constitucional 95, que descaracteriza a Constituição, que foi a PEC 241, a proposta de emenda constitucional 241 na Câmara e 55 no Senado, infelizmente aprovada, congela o Brasil por 20 anos, congela os investimentos na área social, educação, saúde, segurança pública, segurança alimentar, assistência social, moradia, saneamento básico, e congela investimentos fundamentais para a soberania do Brasil, no setor de pesquisa, no setor de desenvolvimento tecnológico, científico, no setor no sentido da segurança nacional. Agora, o grande mote é a questão da soberania, o mote central. Sim, exatamente. Objetivamente, em relação a esse mote, se tem alguns aspectos para além da questão da falta de recursos para a segurança? O processo crescente de entrega da nossa maior empresa pública nacional, que é a Petrobras e o Pressal. Não apresentaram ainda, mas falam com, rola lá assim a meia-voz dos corredores da Câmara, que já está pronto um projeto que prevê a venda de terras para estrangeiros sem limites. Isso vem sendo noticiado há algum tempo. Há algum tempo, eles estão buscando um momento mais adequado. Entrega, vende a terra sem limites. Com a terra, vai a água, que hoje é um bem fundamental, os recursos naturais, o subsolo, a biodiversidade, as nossas riquezas relacionadas com o nosso ecossistema. Então, há uma crescente fragilização em relação ao Banco do Brasil, que cumpre um papel fundamental no apoio à agricultura no país. Agora, o senhor acha que isso é um projeto? Porque a gente, ouvindo assim, fica parecendo que é um projeto contra o país. Se você fragiliza, uma instituição como o Banco do Brasil vende uma Petrobras, com todos os problemas que nós tivemos, ela é extremamente importante. Terras, é um privilégio que nós brasileiros temos, de ter terras e boas terras? Eu fico avaliando assim, as coisas não acontecem de graça. Nós vivemos numa sociedade onde temos interesses conflitantes. Temos, sobretudo, os interesses econômicos. O grande papel do Estado democrático de direito é exatamente compor esses interesses, proteger os interesses nacionais, proteger os mais pobres, os economicamente mais fracos, buscar um equilíbrio. A avaliação que eu faço, estudando a história do Brasil, o momento presente, conversando muito com outras pessoas, buscando a compreensão mais alargada do momento que nós estamos vivendo, a compreensão que eu estou tendo é que nós tivemos um golpe, um golpe que foi afrontado à Constituição, a serviço dos interesses do grande capital, do grande capital internacional, do capital financeiro, transnacionais e os seus históricos serviçais no Brasil. Porque, infelizmente, nós temos uma parcela da nossa elite brasileira, uma parcela da nossa burguesia. Vamos ressaltar aí as exceções, preservar as boas exceções. Mas uma boa parte, se não a maioria das elites, das classes dominantes do Brasil, são apátridas. Não tem nenhum sentimento de pertencimento, de compromisso com o Brasil. São os herdeiros diretos da casa grande, da escravidão e nunca fizeram uma opção clara por um projeto de nação, pelo projeto do Brasil. Então, e vejo também, é com pesar que eu constato isso, mas estou chegando a uma conclusão cada vez mais visível para mim, que tem interesses de grandes nações, de nações poderosas, as quais não me interessa que o Brasil se afirme como uma nação soberana, independente, economicamente forte, desenvolvida, socialmente justa, saudável do ponto de vista ambiental. Uma nação titular da sua história, do seu destino. Isso não me interessa. Tem algum fato que chama atenção nesse sentido, que corbora com o que o senhor está dizendo? A política externa brasileira, especialmente no governo do presidente Lula, o ministro Celso Amorim, os BRICS, a nossa política de integração latino-americana, a nossa política em relação à África, nós voltamos para as nossas raízes e origens africanas. O Brasil passou a ter uma postura independente, aquilo que o Chico Buarque colocou muito bem, um país que passou a falar com ternura e respeito com a Bolívia e com altivez com os Estados Unidos. Então, eu penso que é muito claro que os interesses dos Estados Unidos conflitam com a possibilidade de ter aqui, no sul do continente, um país independente. Quer dizer, eles sempre aprenderam a olhar para nós. Um país grande, que tem potencial de liderança forte e pode ameaçar os interesses na região. Um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, um país que pode produzir o ano inteiro condições climáticas favoráveis. Mas esse tipo de política, ela nunca está na superfície, não é? Não, não. A gente aprende também na história. Tem uma passagem na história do general de Gaulle, francês e tal. Um dia, na reunião do ministério, o ministro de Gaulle era Cuba de Merville, o nome dele, ministro das Nações Exteriores. Aí o Cuba de Merville falou assim, porque as nações amigas, presidente, aí o de Gaulle interrompeu, falou, ministro, não existem nações amigas. As nações têm interesses. As nações têm interesses. Claro que esses interesses, assim como os interesses econômicos, eles podem ser ajustados numa política internacional sensata, de diálogo, mas as nações têm interesses. Então, interessa ao grande capital, por exemplo, que o Brasil continue sendo um país dependente. Um país onde eles vêm, põem dinheiro, tiram a hora que querem. Sabe assim? Então, nesse momento, o que nós estamos vendo? Mais uma vez, o Brasil de joelhos pedindo, mande um capitalzinho para nós aqui, mande um dinheirinho para nós. Nós queremos investimento internacional. Claro que investimentos internacionais saudáveis são positivos, para trazer novas tecnologias, gerar mais empregos e tudo. Agora, nós temos que pensar um desenvolvimento do Brasil. Nós temos que ter um projeto de nação. A frente parlamentar mista, em defesa da soberania nacional, tem esse compromisso também. De nós pensarmos um projeto para o Brasil. Qual o Brasil que nós queremos? E qual é o Brasil que é possível nós construirmos dia a dia? A frente, ela é um movimento que busca caminhar em uma direção. Agora, que tipo de apoio, de resposta, ela tem dentro do Congresso? Nós temos um Congresso, a gente sabe que, digamos, pouco afeito a essa discussão. Ainda mais no momento de crise que nós estamos vivendo. Mas ela teve um apoio interessante. Ela teve um apoio bom. E com alguns focos, né? Nós tivemos mais de 200 deputados que assinaram a frente. Nós nos empenhamos pessoalmente. Tivemos dezenas de senadores, se não me falar a memória, em torno de aproximadamente 40 senadores. Então, numericamente... Não, foi bom. O lançamento da frente foi muito bom. Com a presença de vários parlamentares, de vários partidos, muitos representantes dos movimentos sociais, inclusive da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estava presente o nosso bispo, o reitor da nossa Universidade Católica, o Dom Joaquim Moll. O Joaquim Moll. O Joaquim Moll. Movimentos sociais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Centenas de pessoas. Nós lotamos no auditório. E a nossa ideia agora é irmos para os estados. Nós queremos também que a frente não fique só em Brasília e nem só no Congresso. Mas que tipo? Ir para os estados como? Eu tenho um exemplo concreto. Nós estamos acertando uma audiência aqui com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, o deputado Adal Clever. Inicialmente, a nossa prosa está marcada para o dia 30. Se tudo correr bem, eu vou propor a ele exatamente nós realizarmos aqui em Belo Horizonte um evento da frente. Com a participação da Assembleia, dos deputados estaduais, mas também das universidades, das igrejas, dos movimentos. O que a frente vai levar é o debate, a discussão, é suscitar a discussão. Exatamente. Discutir a soberania nacional, a proteção do Brasil, por exemplo. Tem notícias muito ruins com relação, por exemplo, à base de Alcântara. Estão falando, por exemplo, de ações integradas, ações das Forças Armadas Brasileiras na Amazônia, com a participação direta das Forças dos Estados Unidos. Acho que o país tem que se preservar. Mas isso ainda não está em nível de informação... Não, mas são sinais que parecem estar encontrando resistência nas próprias Forças Armadas. Setores das Forças Armadas nacionalistas, comprometidos com o país, estão resistindo. Mas há um esforço crescente dos setores entreguistas, daqueles que não têm nenhum projeto para o Brasil, de fazer essas concessões. É aquela elite que eu falo sempre, sabe? Se pudesse, tem uma parcela da elite brasileira, que eu falo isso com tristeza, mas tem que constatar. Tem uma parcela da elite brasileira, inclusive com muita presença na mídia. Se pudessem, eles colocariam o Brasil como uma boa colônia dos Estados Unidos. A paixão deles não está aqui no Brasil, está fora do Brasil. E nós precisamos criar um sentimento de brasilidade, de amor e de compromisso com o Brasil. E isso não nos corta a questão internacional, não. Eu lembro muito do Tolson, o grande escritor russo, que ele dizia se você quer fazer uma obra universal, escreva a sua aldeia. Se nós queremos dar uma contribuição ao mundo e nós queremos, a paz mundial, um planeta mais seguro, mais acolhedor, o primeiro passo que nós temos que fazer é criar as condições para que o Brasil, desenvolvido, soberano, possa aportar essa contribuição à civilização mundial. Agora, essa frente vem exatamente no contexto de um governo que tem um projeto diferente do senhor. É oposição a esse governo e esse grupo que integra essa frente, provavelmente compõe essa oposição dentro do Congresso. Como é que essa frente pretende trabalhar com, especialmente, o senhor disse que teve 200 assinaturas, dezenas de senadores, 200 assinaturas dos deputados. Mas será que eles vão, nos seus estados, trabalhar, colaborar? Esses todos não. Com certeza não, mas uma boa parte sim. Porque eu estou pensando aqui no contexto. Nós temos problemas, digamos, urgentes para o mundo da política e o mundo dos políticos, que é a situação, acossados pela Lava Jato, com reformas para aprovar, que eles estão com foco em outras coisas. Isso não atrapalha uma evolução desse trabalho? Com a nação à frente, ela teve um grande apoio de assinaturas, teve um grande apoio de presenças no dia em que ela foi lançada em Brasília, na semana passada. Nós vamos ter os vice-presidentes regionais, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. Vamos incorporar partidos diferentes. Já acertamos a participação do PMDB, inclusive o presidente do PMDB, o senador Requião, e também o deputado Celso Pancera vai ser o coordenador no sudeste. Já acertamos a participação do PCdoB com a senadora Vanessa Graziotti na Amazônia. O deputado Odorico, do PSB, será o coordenador no nordeste. Temos um deputado Mota, que é do PDT, que vai ser o coordenador no Rio Grande do Sul. Vamos definir agora o coordenador na região centro-oeste. Então, a nossa ideia é descentralizar e, sobretudo, buscarmos uma relação também com a sociedade. Isso pode pautar as eleições do ano que vem, esse assunto? Eu penso que tem um papel importante. Eu penso que a frente vai dar um papel, vai contribuir para um debate mais vigoroso nas eleições do ano que vem. A frente não é partidária. Eu já disse aqui, tem pessoas de vários partidos participando. PT, PSOL, o secretário que trabalha comigo, o deputado Glauber do Rio de Janeiro do PSOL, PMDB, PCdoB, PDT, Rede. Tem vários parlamentares de diferentes partidos participando. Então, ela é suprapartidária e queremos que ela vá além também do Congresso, envolvendo cada vez mais a sociedade brasileira, juventude, universidades, igrejas, movimentos sociais e queremos que seja uma frente de debate sobre o Brasil. Nós temos que sair um pouco desse lugar comum que nós estamos debatendo. Claro que nós não podemos esquecer o momento hoje, aqui e agora, mas nós temos que pensar um projeto, o país, o Brasil que nós queremos. A gente fala disso porque, na verdade, o país está aqui. Sim, exatamente. A impressão é que o mundo político está, enfim, perdendo as forças e submergindo. E pensar o futuro nessa situação é complicado. Não, mas nós temos que pensar, né? Nós temos que pensar. O Brasil não vai acabar agora. Mas nós vamos superar essa crise. O país tem que ser pensado estrategicamente. Então, nós estamos hoje com a frente, primeiro, é preservar a soberania nacional, os interesses nacionais. E aí é ser muito claro mesmo. O Brasil tem fronteiras. O Brasil tem um território enorme, riquíssimo. Água, recursos naturais. Numa era de conflitos. Aí nós temos que discutir, sim, a defesa nacional, inclusive o aparelhamento adequado das nossas forças armadas para que elas possam, em caso de necessidade, defender o nosso país e o nosso povo. Agora, defendemos, pensarmos também um projeto. O Brasil é o que nós queremos. Eu tenho algumas ideias, viu? Você quer me colocar e vou discutir na sociedade na frente. Por exemplo, eu penso que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, já mencionei aqui, conquistas extraordinárias. Mas eu penso que nós temos ainda alguns desafios. Por exemplo, com todos os avanços sociais que nós tivemos no Brasil, a leitura que eu faço do nosso país é que nós temos ainda um capitalismo selvagem no Brasil. Nós precisamos disciplinar o capitalismo brasileiro em nome de um projeto nacional. Nós vamos defender, vamos aceitar bem o direito de propriedade, a economia de mercado, a livre iniciativa, mas vamos subordiná-los às exigências superiores do projeto nacional, do interesse do Brasil, do bem comum, do direito à vida. Nós temos que colocar como uma pauta fundamental no Brasil, nós preservarmos a vida de cada brasileira, brasileira, de cada brasileiro. O Brasil hoje está com índices de violência inaceitáveis, de homicídios, de acidentes de trânsito. Que superam guerras, né? Guerras suicidas. Então eu penso que toda essa temática, qual o Brasil que nós queremos? Eu penso também, avançando um pouquinho, que para disciplinarmos esse capitalismo no Brasil, nós precisamos fazer três reformas que todos os países capitalistas, social-democratas fizeram. A reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária, na perspectiva de tornarmos realidade o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas. Agora, deputado, eu vejo que estou falando, pensando no futuro, projetando o futuro, cheio de esperança, nós não vamos ficar parados, vamos em frente, o país não vai parar e tal. Mas o que a gente vê neste momento, não tem como eu não contrapor com essa questão. A gente vê o país muito imobilizado diante de uma crise terrível. O país que eu digo a própria população. Setores da população, da classe média, que foram às ruas, entraram para dentro de casa, que foram lá, gritaram pelo impeachment, contra o governo petista e tal, foram para dentro de casa, estão assistindo uma série de denúncias, uma situação caótica no país, uma economia com seríssimos problemas, um desemprego altíssimo e está calada. O que o senhor acha? O que justifica isso? É desesperança? Enfim, é indignação? É o quê? Não, é claro que a gente teria que ver também os sinais positivos em todos os momentos. Mas eu sou de uma geração, Vivian, que lutou contra a ditadura. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito ruim. Não tenho dúvida com relação a isso. Comecei dizendo isso. Nós estamos vivendo um momento de retrocessos lamentáveis, especialmente em relação aos pobres, às classes trabalhadoras, aos pequenos e médios empreendedores. Um momento muito ruim para o Brasil, que eu estou dizendo isso. É um momento em que o grande capital internacional e os seus históricos serviçais no Brasil estão impondo os seus interesses sobre todo o conjunto da população brasileira. Nós temos consciência disso. Agora, para nós disputarmos e ganharmos deles, nós temos que criar uma consciência na sociedade brasileira. E nós vamos criar e desenvolver essa consciência, especialmente na juventude, começando até mesmo desde a infância e nas pessoas de boa vontade, nas pessoas que realmente gostam como nós gostamos do Brasil, nós vamos despertar essas pessoas apresentando para elas projetos e possibilidades para o país. O Brasil não vai acabar agora. Agora, que é um momento difícil. Nós sofremos um golpe. Um golpe de forças reacionárias e direita, que eu considero forças antinacionais, contrário aos interesses do Brasil, antipopulares. Então, eu estou vigorosamente na luta contra esses retrocessos. Estou na Câmara, no dia a dia. Quando apareceu lá a PEC 241, que infelizmente virou emenda em 1995, eu procurei o deputado Zaratino. Que é o teto de gastos. Exatamente. Eu procurei o deputado Zaratino ali do meu partido e falei, me põe nessa comissão aqui. Isso aqui é sério demais. Eu fui para lá para fazer o enfrentamento. A mesma coisa eu fiz com relação à reforma trabalhista. Até pela minha história de advogado trabalhista, professor de direito de trabalho. Participativamente. Estamos lá vigorosos na luta contra a reforma da Previdência e outros... E qual que é o palpite do senhor? Só para o telespectador, que certamente quer saber o que o senhor pensa. Essas reformas vão sair, dado esse cenário aí? Está difícil. Cada vez mais difícil para eles, porque está crescendo um sentimento na opinião pública. As manifestações estão crescendo. Tem uma greve geral proposta para o dia 30, os movimentos sociais... Está bem articulada essa greve. A gente não está ouvindo falar muito disso. O importante é que as coisas estão sendo debatidas. Essa greve, se ela for mais fraca que a outra, não vai ser um... A luta continua. Não dá um certo argumento. A luta continua. A luta continua. Não tem a rua contra ela. Não, a luta continua. Claro que nós queremos que seja um grande momento, que seja uma greve pacífica, democrática, não violenta, mas vigorosa, forte. Mas o fato é que é um momento na nossa luta. Nós estamos consolidando a Frente Brasil Popular, estamos integrando a Frente Brasil Popular com a Frente Povo Sem Medo. Teve uma reunião ótima em Brasília, entre as duas frentes. Foi lançada também em Brasília. Na mesma semana que nós lançamos a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, foi lançada também uma Frente Parlamentar pelas diretas já, em defesa das eleições diretas, também com a reunião de parlamentares de vários partidos, inclusive parlamentares de partidos que estão na base de sustentação do governo ilegítimo. É claro, nós sentimos que o governo está cada dia mais fragilizado, não é, Viva? Também. Quer dizer, o governo golpista do senhor Michel Temer, ele não faz outra coisa que não seja se defender. As acusações em torno dele, em todo o seu esquema, quase todo o seu ministério, são cada vez mais graves. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, partido que faz parte do governo Temer, publica na Folha de São Paulo, nessa segunda-feira, uma coluna em que ele, defende que Temer saia do governo por conta própria e convoque eleições antecipadas aí de dar até um prazo, sugere um prazo de seis meses para que haja eleição antecipada e para que ele mesmo possa conduzir esse processo. O que o senhor pensa dessa? É claro que o Brasil precisa sair dessa encrenca, um governo que não governa, o presidente da República não pode aparecer em nenhum lugar do Brasil, 5, 6% de aprovação, acusações gravíssimas contra ele. Eu não sou advogado, quando eu sou advogado, eu tenho muito cuidado de não ficar fazendo acusações. Eu aprendi na faculdade direito, antes de fazer, tem que conhecer o processo, então eu não gosto de ficar muito fazendo... E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o senhor. Exatamente, exatamente, então eu tenho que ter cuidado com isso. Mas pelo que a gente está vendo pela imprensa, as notícias, ele está cada vez mais sitiado, sem possibilidade de governar o Brasil. Então, mais dia, menos dia, isso vai se resolver. O que nós estamos defendendo, aí foi uma decisão tomada, inclusive, pelo PT no seu último Congresso, nós estamos defendendo eleições gerais. O que coincide com o que o Fernando Henrique fala. Eu acho que uma situação de crise como essa, o melhor caminho que nós temos é convocar o povo brasileiro, é colocar em prática o princípio constitucional fundamental da soberania popular. A soberania do nosso país, a soberania nacional que nós estamos defendendo, tem a ver também com a soberania popular. O povo como sendo a fonte maior do poder. Então, uma situação de crise como essa, é uma crise grave, é uma crise política, econômica, social, ética, moral. É uma crise que está se espalhando pelo país, é uma crise das instituições. Então, num momento como esse, em que o país, para lembrar o saudoso Darcy Ribeiro, a expressão do Darcy, no momento em que o país precisa ser passado a limpo, eu penso que o primeiro passo é nós chamarmos o povo brasileiro, para que o povo brasileiro comece a definir os rumos e o futuro do país. E o povo brasileiro tem que responder. Sim. Que se respondeu bem historicamente, sempre respondeu. O povo brasileiro tem que ser chamado nas horas mais graves do país, aponta o caminho. Então, boa sorte para o senhor e para a frente, em defesa da soberania popular, frente parlamentar mista em defesa da soberania popular, que está começando a trabalhar. Exatamente. Vai rodar o país. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço respeitoso também para os telespectadores. Eu conversei com o deputado federal Patrosana Nias, deputado federal pelo PT. Ele é secretário-geral dessa frente, que eu mencionei, a frente parlamentar mista em defesa da soberania popular. Uma reunião de deputados e senadores que estão dispostos a rodar o país por regiões para discutir a questão da soberania, da nossa soberania, que no entender dele está sendo colocada em xeque neste momento em que o país vive uma séria crise política. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto